Em tempos de home office, nada melhor que conhecer um gerenciador de projetos e atividades integrado ao GitHub e totalmente grátis. Se você gostou da ideia, continua comigo que eu vou te apresentar o Tara. Fala, Techers! Apesar do nome engraçadinho, o Tara é um gerenciador de projetos e atividades para equipes ágeis. Você vai conseguir gerenciar as atividades e também todas as entregas. Ele tem relatórios, ele tem integração com o Slack e com o GitHub, além de um monte de outros recursos que vai deixar o seu projeto muito mais ágil. E também as entregas. Você pode gerenciar a sua equipe, pode gerenciar como e quando as atividades serão entregues, além também de todos os sprints. Então você tem todo ali uma metodologia ágil para poder trabalhar o seu projeto. Ele, a ideia do Tara, é substituir o Gira. O Gira é um grande conhecido de grandes empresas, tem muita gente usando. Então o Tara chega para ser uma alternativa grátis ou gratuita. Por isso que eu achei legal trazer para vocês. Então continua aí, ligadinho, que agora você vai conhecer o Tara. E depois eu quero saber nos comentários o que você achou desse gerenciador de projetos moderno e ágil. Esse é o Tara, ou o site oficial do Tara, onde você encontra todas as informações sobre o gerenciador de projetos ágeis. Porque a ideia do Tara é substituir o Gira. Então ele está ali batendo na tecla que ele é melhor que o Gira, está ali batendo na tecla que ele é muito mais ágil. Então ele tem ali mesmo alguns recursos que podem ser bem interessantes para quem quer sair do Gira. Lógico que quem já utiliza um gerenciador de projetos há muito tempo, é difícil trocar. Eu mesmo já passei por isso. Mas está aqui uma alternativa bem legal para você conhecer. Ele é gratuito, grátis. Você pode usar ele à vontade. Inclusive aqui no pricing ele diz que é grátis mesmo, que é para usar de graça. Lógico que é sempre bom a gente ficar esperto, né? Porque vai que amanhã, depois que você está com toda a sua equipe lá, todos os seus projetos, ele comece a cobrar. Daí você pode ficar meio complicado aí. Então é bom você usar com moderação, ver a documentação sempre, ver os termos de uso, porque é só para ficar resguardado. O legal então do Tara é que ele é super ágil mesmo. Então aqui você já consegue ver como ele trabalha a visualização das atividades e das tarefas, além do foco na execução. Então é bem aquele negócio mesmo de ágil. Então o seu desenvolvedor ou você está desenvolvendo algo aí, e o cara que tem que cuidar do produto, né? O gerente ou até mesmo o dono do produto, tem um relatório ou uma visão completa de como a equipe está trabalhando. Então isso eu acho que é bem bacana. No site aqui é todo aquele negócio que ele pode fazer ou não pode fazer, mas o legal é ver o Tara em ação. E é isso que eu quero te mostrar agora. Depois que você cria o seu espaço e a sua conta, você tem aqui a administração ou o gerenciador de projetos propriamente dito. Essa é a interface do Tara. Ela é super clean, super limpa e já vai direto ao ponto. Por isso que eu achei bem legal. Você tem como criar as tarefas também e atrelar ao seu projeto ou ao seu produto e fazer também os sprints, que são as arrancadas, que são quando, geralmente, num projeto ágil, você define os sprints. Então aqui você já tem uma ferramenta para fazer isso também. Por isso que é legal. Daí você, como eu falei, tem como já integrar ao GitHub. O seu desenvolvedor está trabalhando, ele já sobe as coisas para o Git, ele já vai aparecer aqui. Assim, quem está gerenciando toda a equipe ou as atividades ou até mesmo o projeto consegue, ou o produto consegue ver aqui o que cada desenvolvedor fez, quando ele fez e já corrigir ou já conferir. Você vai lá, já entra no código, instala na máquina localmente, sei lá. Aí cada equipe tem um jeito de trabalhar. Por isso que é legal que o cara lá que vai cuidar do produto tenha pelo menos um conhecimento de programação. Porque senão fica meio complicado. Eu conheço um monte de product owners aí, de donos de produto, que não sabe nada de programação. Isso eu não sei. Eu acho que é meio complicado isso. Mas enfim. Então está aqui a interface principal. Você tem como criar os requisitos. Então você consegue criar isso. Você consegue criar os planos de sprint. Então as arrancadas, as entregas ali. Ou quando você vai iniciar algo novo. Então você tem isso aqui. Você tem também os relatórios. E tudo nessa interface tranquila. E você pode convidar mais pessoas para a sua equipe. E aí você define o papel de cada uma delas. Um é desenvolvedor. Outro é gerente. Enfim. Aí você cria os famosos esquadrões. Ou esquadrão de pessoas. Ali para aquele produto. Tem também a parte onde você consegue configurar o seu perfil. Consegue daí integrar a sua conta no GitHub. Você tem também o seu espaço. Então você tem um nome aqui dentro do Tara. Você consegue personalizar as cores. Isso aí é coisinha simples. Tem as integrações. Então aqui eu já integrei com o meu GitHub. Eles dizem que em breve vai ter integração com o Slack. E você já pode importar os seus cards lá do Trello. Então tem um monte de coisa que você já pode fazer no Tara. E tem muita coisa boa chegando aí. Pelo menos é o que a galera que cuida da ferramenta está dizendo. E aqui você tem a lista de usuários. E como eu falei, você pode dar o papel. Cada usuário, o que ele pode fazer dentro da plataforma. Dentro do gerenciador. Você tem como convidar novas pessoas. E com isso você tem um gerenciador ágil de projetos e produtos. Que pode ser utilizado grátis por você sozinho. De repente você está precisando aí de uma ferramenta para gerenciar o seu tempo. Ou também por equipes completas. E aí, Tecker? Curtiu? Achou o Tara legal? Deixa nos comentários aí. Me fala se você usa algum outro gerenciador de projetos e produtos. O que a sua equipe trabalha. Se é uma metodologia ágil. Se é alguma outra metodologia que está surgindo aí. Se você tem o famoso esquadrão. Onde cada pessoa ali faz uma coisa. Cada esquadrão tem um produto para tocar. Porque isso é interessante para a gente conversar aqui no canal. E também para que eu possa preparar futuros conteúdos para você, amigo Tecker. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. E claro, assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. Porque só assim eu posso continuar com o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí